Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esta edição do Política Internacional, numa semana em que dois temas vão dominar a atualidade do dia de hoje. O primeiro tem um conflito iminente na Etiópia e também o segundo com o périplo do secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo, que está num périplo pela Europa e também por alguns países do Médio Oriente, com especial destaque para sua visita à Turquia. E para fazer esta discussão temos como convidado o Dr. Edson Murasek, a quem dou as boas-vindas e agradeço pela presença aqui no Política Internacional. Boa noite, Dr. Murasek, seja bem-vindo e espero que hoje possamos trabalhar melhor e conversar melhor sobre o conflito que está iminente na Etiópia. Muito obrigado, Edna, por mais este convite para tecer algumas considerações em torno da atualidade internacional. Como bem disseste, nesta semana em que a Etiópia está a dominar a notícia, e não pelos melhores motivos, é que está a coludir um conflito na região de Tigre e que isso ameaça a estabilidade doméstica da própria Etiópia, mas também se isto agravar-se, poderá colocar em causa a estabilidade da região do Corno de África, da região da África Oriental. Então, e um pouco também por estas visitas, por fora destas visitas que o Secretário de Estado dos Estados Unidos está a fazer, ou fez em particular, à Turquia. Já agora, não cumprimentei antes, mas sinta-se cumprimentado, senhor, outro espectador que nos vê neste momento e o espectador que nos escuta pela área. Doutor Merazek, a Etiópia durante muitos anos foi extremamente conhecida por causa do seu conflito com a Eritreia, que foi resolvido muito recentemente com o auguro da paz, penso que a entrada no poder do primeiro-ministro Abiyan, que muito também recentemente, em 2019, venceu o Nobel da Paz. O que é que está a acontecer agora na Etiópia, que mais uma vez traz ao mundo, ou à boca do mundo deste país, pelas piores razões? O que é que está a acontecer na Etiópia é que começamos a ouvir falar de alguns confrontos na região autônoma de Tigre, entre as forças governamentais, o governo federal e as forças do governo regional de Tigre, tudo isto porque o governo federal acusa o governo regional ou as forças regionais de ter atacado bases controladas pelo governo federal. Aliás, a Etiópia é um estado federal, que é, penso, composto por nove regiões autónomas e duas cidades administrativas. Em princípio, estas cidades possuem alguma autonomia e alguma alteração, alguma mudança do poder que ocorreu em 2018, com a extensão deste novo primeiro-ministro, e acabou havendo alguma, começa a haver alguma rivalidade que está, na verdade, a reacender animosidades que já vem do passado, já vem desde, poderemos situar, 91 ou pouco antes, mas falo de 91, quando houve um golpe de estado que trouxe esta estrutura governativa que se tende a Etiópia até hoje. Então, há algumas confrontações, há uma confrontação que está a ocorrer entre as forças militares do Estado Federal e as forças da região autónoma de Tigre, porque, bom, há acusações muito, enquanto o governo diz que isto começou do lado das autoridades de Tigre, as autoridades de Tigre, que se juntam a batata para o outro lado, dizendo que o governo federal está a adotar políticas que estão tendentes a retirar a autonomia que é gozada para diferentes regiões autónomas da Etiópia. Doutor, uma das análises que tem sido propaladas agora, por causa do conflito, é que este conflito é muito perigoso para a ideia federal da federação e também para a ideia do Estado de nação que a Etiópia tem, a Etiópia é um país multiétnico, multicultural, e é quem acredita que, se o governo não toma uma atitude bem mais agressiva com esta espécie de secessão que a região da Tigre está aqui a tentar promover, provavelmente perderá o controle do território, acredita nisso e acredita que esta é uma opção, é a melhor opção que o governo da Etiópia tem, recordando que o presidente, por exemplo, Ewery Museveni tentou entrar numa mesa de negociações ou pelo menos iniciar uma espécie de conversação com a Etiópia, a Etiópia não se mostrou disponível para esta conversa. O que será que está por detrás desta reticência ou renitência, quis dizer, da Etiópia em continuar a usar a força para combater e eventualmente conter estas reivindicações da região da Tigre? Bom, é assim, todos os cenários são possíveis, estava a falar do cenário de desintegração da federação, há sempre esse perigo, há sempre esse risco, principalmente em Estados Estados ainda não tão bem consolidados, assim vamos dizer, como o caso da Etiópia. Temos que ver também da origem deste Estado que nós temos na Etiópia, desta federação que se tem na Etiópia, é uma federação cuja base é étnica, isso é problemático. Uma federação cuja base é, quando ela foi criada, quando ela foi formada, as diferentes regiões, ou pelo menos a maior parte delas, foram tornadas regiões autónomas em função de maiorias étnicas que existem nessas diferentes regiões, nessas novas regiões. E isto que está a acontecer agora, esta confusão que está a ocorrer agora, são resquícios do passado, porque o que aconteceu depois do golpe do Estado? Depois do golpe do Estado, o que se formou na Etiópia é uma federação aparentemente multipartidária, mas que na verdade se parece mais a uma federação de partido único. Como eu dizia, as regiões foram estabelecidas, foram regiões baseadas nas maiores étnicas que compõem cada uma destas regiões. E enquanto houve o combate ao regime, podemos assim dizer, ditatorial, que foi golpeado em 91, havia vários grupos étnicos com suas forças, com seus grupos políticos, o que tinha como era combater a autoridade vigente na altura. E quando se consegue isto, sai-se num momento em que um dos grupos mais fortes era a Frente Popular para a Libertação do Tigre. E havia outras frentes. E é quem acredita que esta frente era muito forte. Era muito forte. E tinha uma grande força militar, etc. Era muito forte. De tal modo que, depois do que aconteceu em 91, foi estabelecido um governo em que quem liderava este governo era alguém proveniente desta região. E já não me lembro o nome daquele primeiro ministro. Espero que ao longo da conversa que estamos a ter aqui me lembre do nome. O fato é que, depois de 91, criou-se uma estrutura constitucional de uma federação, como eu dizia, baseada na Etnia, e que este grupo de Tigre é que esteve à frente. O líder deste grupo, que é o nome que está a fugir neste momento, é que esteve à frente da federação. E, entretanto, este grupo étnico não é um grupo maioritário. É, na verdade, uma das minorias. Porque o grupo maioritário, acho que é um grupo maioritário. Mas por que, especificamente, este grupo, que é verdade, bom, reconhecemos alguma força política, força militar, quis dizer, mas por que este grupo? Que interesses estariam por detrás disto? Nós temos muito a questão de fazer a análise do conflito, pensando em interesses, eventualmente, internos, de, eventualmente, maior autonomia. Mas existiriam, a nível da região, também outros interesses que poderiam se congregar a ideia de confrontação com o Estado Federal de Etíope? Vamos chegar aí nesta confrontação, porque eu olho esta confrontação como um resquício do passado, no sentido de que este novo primeiro-ministro, que pertence não a este grupo étnico, pertence a um outro, que parece que é a maioria da Etíope, pode estar a querer alterar a estrutura do poder, porque esta é uma questão de luta pelo poder. Quando saímos de 1991 para cá, o que foi sendo feito, o que o governo foi fazendo, eu dizia, houve um acordo entre as principais forças políticas, acho que eram quatro as principais forças políticas que combateram a ditadura, e este acordo levou à criação de uma federação, a chamada Frente Democrática Revolucionária Popular da Etiópia, que surgiu, que governou a Etiópia desde essa altura da década de 90 até em 2012, tinha um único líder, que é este, que era dos tigreis, que depois foi sucedido por um outro, que agora, em 2018, encendeu este novo. O fato é que, durante estes anos todos, este grupo de tigreis, que estava mais organizado militarmente, acabou ganhando, vamos assim dizer, maior ascendência no controle do Estado, tornando-se as maiores elites, talvez, no controle do Estado de Etiópia, eventualmente marginalizando os outros grupos, até o grupo maioritário, que é dos Oromos, de tal modo que há um conjunto de animosidades que foram sendo criadas ao longo do tempo, que este, quando ascende, é uma das análises que está a fazer, quando este novo primeiro-ministro ascende, ele também quer criar uma estrutura do Estado que possa ser controlada por ele, aliás, ele, no início, foi severamente criticado pelo seu grupo ético de não estar a fazer muito para favorecer os Oromos, que são do seu grupo ético, tal como aconteceu com o seu antecessor em relação aos tigreis. Então, há uma percepção aqui de que este novo primeiro-ministro está a tentar tomar o poder que estava a ser controlado pelos tigreis, tentando, aliás, ele fez purgas nas Forças Armadas, em diferentes postos de governação, foi fazendo purgas, era para tirar aquelas elites que a maior parte de elas estavam ligadas com o tigreis, para ele colocar pessoas... Pessoas novas, então nós podemos considerar... Pessoas novas, pessoas da sua confiança, e isto vai criando problemas entre aquelas elites tigreis e outros que já tinham poder, e estas novas elites que querem tomar este poder. Então, é este o problema que está acontecendo. Então, nós podemos considerar que o problema, na verdade, na Etiópia é um problema étnico. É étnico. É um problema étnico. É um problema étnico, primariamente, exatamente como eu dizia, porque a Federação Etíope, a sua base de formação, que foi na base da Etnia, é muito problemática. E reparo, exatamente, muito fácil. E reparo uma coisa interessante. A Constituição permite até essa exceção. É uma cláusula muito problemática, muito discutida, que os grupos étnicos... Há uns estados, chamam-se estados solistas, é um conjunto de estados do sul, da Etiópia, que na sua Constituição de Autonomia não se respeitou muito a questão étnica. A Constituição permite que algum grupo étnico possa fazer apelo para que, de facto, haja secessão não do Estado Federal, mas secessão dentro do Estado Federal, para ter autonomia própria na base da sua etnia. Isto, na história da Etiópia, parece que ocorreu só uma única vez nesses últimos anos, ocorreu uma única vez, o que enforreceu alguns grupos, porque, se todos começarem a fazer isto, há o risco, de facto, de desmembrar-se a Federação Etiópica. Há uma preocupação interna da Etiópia, há também preocupação dos países das regiões. Infelizmente, o arranjo regional do Corno da África também é constituído, ou pelo menos os países do Corno da África têm estas fragilidades étnicas. Falamos do Sudão, falamos da Eritreia, falamos até da própria Uganda, que tem estado a fazer grandes tentativas para ajudar o país a conter esta iminência de conflito. E a questão que eu queria lhe fazer, será que nós estamos na iminência de um conflito regional dentro da região do Corno da África, depois destes anos todos? Estes anos nem tanto, mas depois de alguma relativa à autonomia? E quais são as opções que o país da União Africana tem de tentar mediar, ou pelo menos mitigar, um provável conflito? Bom, este é um risco. Esperemos que não chegue a uma confrontação a nível da região, mas é preciso lembrar uma coisa. Enquanto o NEMEI, o primeiro ministro que eu queria... O NEMEI da ascendência Tigre, da região do Tigre. O Estado, ele pertencia à Frente Popular de Libertação de Tigre, só que esta frente uniu-se com outras Frentes de Libertação de Oromo, de Afar, de um conjunto de regiões que formaram a Federação Etíope. Então quem governava a Federação era este líder que vinha dos Tigre. E enquanto ele esteve no poder, houve sempre aquela confusão com a Eritreia, porque na confusão com a Eritreia há um problema ali territorial que a Eritreia reivindica, mas que a Etiópia nunca admitiu. E esta região é uma região que é partilhada com o Tigre. É uma região que é partilhada com o Tigre. E na altura este primeiro-ministro nunca permitiu, ou nunca chegou a um acordo de paz sobre quem pertencia a aquela região. Este primeiro-ministro, quando ascende, assinou um acordo de paz com a Eritreia. Cedendo, este é um dos problemas que estão a ocorrer com o Tigre. Porque há uma persuasão dos Tigre de que este primeiro-ministro, ao assinar, por exemplo, aquele acordo de paz, que faz com que o Tigre, vamos lá dizer, perca uma parte do território que é reivindicado tanto pelo Tigre como pela Eritreia, é uma forma de aliar-se à Etiópia para combater os Tigre. Então, os Tigre estão a sentir o seu poder ameaçado e vão tomando estas ações para contrapor esta tentativa, se for este o caso, do primeiro-ministro tirar o poder dos Tigre para outros grupos. Então, quando falamos da região, é um risco que sim que se passa, porque nos ataques, por exemplo, no lançamento de mísseis que as forças militares de Tigre foram fazendo, não lançaram apenas para, são acusados de ter atacado uma base militar dentro da Etiópia, mas também fizeram este ataque contra o território eritreo, porque os Tigre consideram que há uma acumulação, sei que posso assim dizer, há uma aliança entre o governo federal da Etiópia e o governo da Eritreia para destruir o Tigre, para remover o poder, a ascendência que os Tigre estavam a ter na Etiópia. Então, ao assinar este acordo, assinou este acordo com a Eritreia e assinando este acordo, tem um aliado na Eritreia e eventualmente não é possível o conflito, é isto que está a acontecer, e aí vão atacando, mas também este problema, a Etiópia também faz fronteira com o Sudão. É um grande perigo que haja a escalada deste conflito, porque a escalada deste conflito pode significar um conjunto de Etiópias que vão fugir e vão saltar a fronteira para onde? Para o Sudão. E o Sudão está com os problemas que tem. Temos a questão também dos Somalios, também há o problema com a Somália. E mais, o resvalar ou a escalada deste conflito pode fazer com que a Etiópia, que tem contribuído muito com as forças de manutenção de paz nos países da região, a Etiópia é um dos países que contribui mais para manter vivo o sonho da formação de um governo estável na Somália. Na Somália, então, o que é que vai significar um conflito de grande envergadura na Etiópia? Pode significar a remoção das suas forças da Somália e remover as suas forças da Somália pode colocar em causa os esforços da Etiópia, os esforços da região, os esforços da União Africana para manter a Somália num país estável, que se possa criar um governo que possa ser credível e que possa conseguir governar a Somália. Então, uma eventual escalada deste conflito não é nada boa nem para a Etiópia, nem para a região do Corno de África, e muito menos para a África. Aliás, quando iniciamos o programa, o primeiro-ministro ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Essa era a questão que eu queria fazer agora, as ações do primeiro-ministro que vençou o Prêmio Nobel da Paz, segundo o próprio primeiro-ministro, tem como objetivo trazer o Tigre ao Estado de Etiópia antes das próximas eleições que vão se realizar. Antes de falarmos das próximas eleições, a questão é que legitimidade ou que mensagem tenta passar este nosso Nobel da Paz de 2019 ao bombardear, ou pelo menos a ir por uma ação menos consensual, menos negociada com a região do Tigre. O que isto significa mesmo para a própria Etiópia, que muito recentemente comemorava a recepção deste Prêmio Nobel da Paz a nível mundial, por ter conseguido retirar a Etiópia da lista dos países em conflito com a Eritrea, e que agora não consegue gerir um problema interno que eventualmente poderia ser resolvido de forma negociada? É preciso ver, os atribuíram o Nobel da Paz para o primeiro-ministro da Etiópia, avaliaram em função de ações que tinham a ver com a relação entre Etiópia e Eritrea, o fato destes dois países viver um conflito longo e que finalmente em 2018, depois da extensão deste primeiro-ministro, foi possível chegar a esse acordo, e nesse caso o Prêmio Nobel achou que naquele ano, em termos das ações de diferentes chefes de Estado ou das diferentes individualidades, uma das ações mais significativas que era digna de destaque, que merecia receber um Nobel da Paz, era o primeiro-ministro da Etiópia. Bom, é a decisão do Comitê Nobel da Paz, a decisão às vezes está muito questionada de porquê que deu aquele Nobel da Paz, ou Nobel de Literatura, ou qualquer outro Nobel a este e não aquele, são decisões muito controversas, e que só os juízes do Comitê Nobel é que podem dizer o porquê. Agora, o primeiro-ministro etíope nestas ações... Ele não está a olhar em função do... Do prêmio recebido. Do prêmio recebido. Ele eventualmente está a olhar em função daquilo que considera ser o melhor para a defesa da integridade territorial, da segurança do Estado etíope. Eventualmente, ele está a sentir que há uma ameaça, ainda que quando fazemos análise devemos encontrar posições fortes para culpabilizar ele pelo que está a acontecer, mas também poderíamos encontrar razões fortes para culpabilizar Tigre pelo que está a acontecer, mas ele talvez acredite que esse é o melhor rumo, é o melhor caminho para manter a paz, para manter a integridade territorial da Etiópia, mas é um caminho perigoso. Um caminho perigoso porquê? Optar pela confrontação com o Tigre, sabendo que o Tigre são os que têm... Os que estavam mais organizados militarmente, o grupo que estava mais organizado militarmente durante quase 30 anos, estiveram à frente da governação da Etiópia. Esse é um caminho muito perigoso se, de facto, aquele receio e os forem verdadeiros de que esse primeiro-ministro está a pretender remover o poder das mãos do... Não estou a dizer que devia manter a situação anterior vigente, mas o meu receio, na verdade, é assistir a um segundo Ruanda. Quando digo assistir a um segundo Ruanda, quer dizer o quê? É que no Ruanda o problema também era este, étnico, em que havia um grupo minoritário que por muito tempo, e no tempo colonial, isto foi instigado, foi patrocinado pela potência colonial por muito tempo. O poder esteve concentrado nas mãos do grupo étnico minoritário, que, entretanto, quando começa a haver oportunidade de mudança, de a maioria ter poder, ascender ao poder, viu-se o que aconteceu no ano de 1993 e 94, aconteceu um genocídio, em que a maioria fez o que fez e a confusão ocorreu como ocorreu, e até hoje temos as sequelas que nós temos do genocídio no Ruanda. Então, o meu receio é que, quando olhamos estas ações, olhamos a relação de Tigre e a região autónoma de Tigre e o governo central, ou o governo federal, o meu receio é que possa acontecer isto a maioria, em termos de grupo étnico, que é onde pertence o primeiro-ministro, possa se achar, porque há aquela pressão de que durante muito tempo eles foram espesinhados, porque os tigreis tomaram tudo, e, aliás, quando os purgas foram acontecendo, a interpretação que se faz é esta. Então, um dos maiores medos que eu tenho é que o conflito, por causa entre o governo federal e a região de Tigre, possa desvalar, possa evoluir para uma situação de uma luta étnica, pior ainda porque os estados federais foram formados nessa base étnica, hajam conflitos étnicos que possam levar a perseguições que não só vão levar ao genocídio, mas também ao desmembramento do pobre Estado etíope. Voltamos ao Política Internacional daqui a mais uns minutos para continuar a análise sobre o conflito na Etiópia e também falar sobre o périplo de Mike Pompeo e também sobre as edições norte-americanas que conheceram novos desenvolvimentos nesta semana. Voltamos, até já. Voltamos ao Política Internacional quando discutíamos o conflito na Etiópia e também perspectivámos discutir ainda neste programa a questão dos Estados Unidos e também da visita do secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo, que está num périplo pelo Medio Oriente e pela Europa e muito especialmente pela Turquia com quem tem relações menos amistosas. Doutor Mirasek, antes de entrarmos num novo programa, a questão que eu iria lhe fazer é considerando o contexto em que o conflito na Etiópia iniciou e principalmente o movimento, as movimentações que as tropas etíopes têm estado a fazer e também as tropas que estão do lado da região do Tigre e os apelos que a região tem estado a fazer. O que é que nós podemos esperar nos próximos tempos? Qual é o papel que se pode esperar dos países da região, mais especificamente também a própria União Africana cuja sede está em Andes, a Paula? Espero, como eu dizia antes, porque essa coisa de conflitos em África não são coisas abonatórias para o continente africano, por isso espero que, de facto, isso não possa resvalar em um conflito que pode nos levar a uma confrontação ao nível da região, mas pronto, como estamos aqui a fazer análise, se isto continuar, há o risco não só de desestabilização do país, mas há o risco de atores externos puderem entrar na confusão. Eu dizia, o mais provável é que a Eritreia, depois da assinatura do Acordo de Paz com o Primeiro-Ministro Abbi, e provavelmente há de ficar do lado do Primeiro-Ministro das Forças Oficiais e Governamentais, porque é com eles que se entenderam para a assinatura do Acordo. Claro, se o Acordo for suficientemente forte, eventualmente sim. Mas interessa a Etiópia continuar com o Acordo de Paz, do que a situação anterior, que quem estava, vamos assim dizer, dificultar a assinatura, era um primeiro-ministro que tinha sido líder, ou que era líder da frente de interpretação do Tigre. Quem pode entrar na região, do lado dos Tigre, eventualmente, é o Egipto. O Egipto pode interessar, de facto, de estar do lado do Tigre, que é para influenciar os processos políticos na Etiópia, esperando, vamos assim dizer, estando do lado do Tigre, os Tigre possam levar a melhor e, eventualmente, governarem o país. Digo isto porque, por exemplo, eu levanto a hipótese de o Egipto poder estar do lado do... Das forças oficiais ou federais? De Tigre, o Egipto é do lado dos Tigre. Por quê? Porque há uma confusão entre o Egipto e as autoridades federais da Etiópia. O governo etíope tem a intenção de construir a grande barragem, mas lembro do nome desta barragem. Só que a construção desta barragem ao longo do Nilo, que sou eu, é uma ameaça à segurança do Egipto. Ou, pelo menos, as autoridades egípcias consideram uma ameaça à segurança, porque acreditam que a construção desta barragem pode reduzir o nível de água que o Egipto pode ter acesso. Então, a continuação deste estado de beligerância, deste estado de conflito, e não se encontrar uma solução em termos, ameaça a segurança da Etiópia, mas também pode ameaçar a segurança da região como um todo. Mas o ponto é que, quando isto tudo começou, ou nestes últimos meses aqui, principalmente, porque isto tudo começou agora, no início deste mês ou desde o mês passado, o fato é que, por causa deste desentendimento entre as autoridades de Tigre e o atual primeiro-ministro, havia, por exemplo, uma previsão, daí que os Tigre continuam com muita desconfiança deste primeiro-ministro, depois de ter assinado o acordo com a Eritreia. Havia sido marcada uma eleição para a região autônoma de Tigre para este ano, e não para as autoridades federais, mas para a região particular autônoma de Tigre. Havia eleições, penso que eram parlamentares para o Parlamento de Tigre. Dada a situação que se vive de Covid em todo o mundo, e em muitos países isto aconteceu, as autoridades centrais ou as autoridades federais, neste caso podemos dizer o primeiro-ministro, decidiu que não se devia realizar nenhuma eleição neste ano, por causa da questão de segurança que tem a ver com a prevenção contra a Covid-19. Mas a região autônoma de Tigre não viu isto desta maneira, achou que é uma tentativa de talvez a sua autonomia ser coartada, de a sua autonomia ser reduzida, de tal modo que mesmo depois do anúncio do primeiro-ministro, as autoridades de Tigre fizeram um pedido formal ao Conselho Nacional Eleitoral, uma espécie de Comissão Nacional de Eleições, a pedir que fossem apoiados, fossem ajudados a realizar as suas eleições, como manda a lei, como manda a Constituição. Só que, porque a decisão federal era que neste ano não deve haver eleições em nenhum território autônomo, então os de Tigre decidiram, usando a Comissão Eleitoral Local ou Regional, decidiram realizar eleições. Isto tudo foi, desprojetando desses problemas todos, que levaram a que o primeiro-ministro mandasse força no dia 4 de novembro para atacar algumas posições dos Tigreis, porque os Tigreis foram acusados de, nesta confusão com as autoridades federais, terem atacado uma base, o chamado comando ou qualquer coisa, que é um dos maiores comandos militares que existem na Etiópia, um dos mais fortes, está concentrado em Tigre, e lá tem tropas leais, a coisa que me chamam as autoridades regionais, e não necessariamente as autoridades federais. A ideia é que esta contínua estabilidade de beligerência não é favorável, penso, aos interesses da... O que é que nós podemos esperar da União Africana? Eu penso que é a primeira vez que a União Africana vai se sentir numa pressão deste nível. Já começaram alguns movimentos de alguns países da região do Corno da África, mas também vários países africanos que começam a fazer alguns movimentos e algumas declarações, ainda que tímidas, tentando chamar a Etiópia à razão, independentemente se ela está correta ou não, mas como o elemento mais importante neste Congresso. O que é que nós podemos esperar nos próximos tempos? Que ações é que pensa que podem ser as mais acertadas para tentar trabalhar neste conflito? O que a União Africana pode fazer é fazer o papel que este tipo de organizações fazem, que é a surgir como a terceira parte, desempenhar o papel da terceira parte nos conflitos. O que é que a terceira parte faz? A terceira parte o que faz é procurar aproximar as partes em conflito, que estão bem identificáveis, pelo menos as partes primárias deste conflito, que é o Governo Federal da Etiópia e o Governo Regional da Região Autônoma de Tigre. A União Africana o que pode fazer é tentar procurar encontrar uma plataforma em que estas duas partes possam entrar em negociações e reduzir o nível de animosidade, de eventual beligerância que possa adivir deste conflito. individualmente, há individualidades, há países que já estão a se pronunciar. Falaste, por exemplo, do presidente Museveni do Uganda, do presidente Museveni que colocou-se à disposição para conversar com as duas partes, até o Uganda acabou anunciando que estavam a vir as delegações tanto do Governo Federal como dos Tigre para conversações, mas é que as duas partes recusaram, dizem que não e aqui é uma coisa interessante. Um Governo anuncia publicamente que estão em citares tentativas para a conversação e as duas partes dizem não tomar um conhecimento, mas talvez sim tomaram conhecimento, foram consultados e talvez há essas demarchas, mas como nenhuma parte quer mostrar uma situação de fragilidade neste início, o que é perceptível até no início do conflito e por aí em diante. Cada uma das partes quer mostrar a posição de força e de que é capaz. Aliás, as ameaças de que, por exemplo, as autoridades federais que dizem vamos resolver isto em pouco tempo, não... Bom, para a opinião pública é bom, mas talvez há conversações que estão a ser acertadas. Também fala-se, por exemplo, da iniciativa do presidente, do antigo presidente da Nigéria, que dizem que estava de viagem para a Addis Abeba para também tentar resolver este problema, mas o ponto é que ainda não há posições formais, formais... No Estado. No Estado, pelo menos existe o Uganda, que já se predispôs a ajudar as partes. Fora este, a União Africana ainda, pelo menos, não disse publicamente, quando estamos aqui, a conversão não disse publicamente se já criou uma equipa ou não, mas o fato é que a União Africana tem que rapidamente fazer isto. Porque isto está acontecendo na Etiópia, mais a imagem do continente africano, mais a imagem da Etiópia, mas também mais do continente africano. A Etiópia, Addis Abeba, é capital de África, entre aspas. Quando digo capital de África, não é que seja capital de África nesse sentido, mas é no sentido de que é lá onde está a sede da União Africana. É o local que, em princípio, quando há problemas, os Estados vão se encontrar para negociar, para conversar, para consertar posições para que não se deflagre em conflitos. Então, é lá mesmo onde está a sede da União Africana, ou que é a sede da diplomacia africana, onde os Estados devem encontrar-se para ajudar partes em conflitos a chegar a um entendimento. Quando este tipo de coisa surge a partir de lá, mancha por demais a imagem do país, mas também do continente africano como um todo. Mas o que podemos esperar é onde ser apelos, no sentido de que as partes devem chegar a um entendimento e resolver este problema antes que deflagre em um conflito violento, mais sangrento do que já é, porque já se fala de algumas mortes. E a Etiópia tem que pôr a mão a palmatória o governo federal, o governo de Tigre. Uma das consequências deste tem sido os deslocamentos, que já começaram a iniciar. Deslocados, refugiados... É que isto pode levar a uma confrontação não só dentro da Etiópia, como entre a Etiópia e o país da região. Nos admiremos que haja uma confusão, dependendo do resultado da balança de poder dentro da Etiópia, pode voltar ao longo conflito que só em 2018 foi terminado entre a Eritreia e a Etiópia. Então, não é uma situação boa para ninguém, nem para os etíopes, nem para o continente africano. Muito obrigado, Tom Miraseco. O conflito etíope, ou pelo menos todo o desdobramento relativamente a este conflito, será um tema de análise nos próximos programas de política internacional, mas para já vamos novamente aos Estados Unidos, porque nos últimos programas tem havido algum medo que a transição entre a presidência do presidente Donald Trump para Joe Biden pudesse ser um pouco mais complicada. Entretanto, os últimos envolvimentos nos Estados Unidos dão a entender que Donald Trump, ainda que reconhecendo que continua confiante de que houveram fraudes ou, pelo menos, grandes irregularidades durante o processo eleitoral, ele já começa a manifestar algum interesse em fazer uma transição menos problemática. Doutor Miraseco, o que isto significa para um presidente que há uma, duas, três semanas estava muito mais concentrado na questão da fraude, depois dos primeiros resultados também demonstrou algum interesse, eventualmente, até em fazer uma queixa formal. Hoje o discurso vai mudando. O que terá mudado é a estrutura institucional norte-americana que faz com que Donald Trump reconheça que, eventualmente, tem poucas chances de refazer ou, pelo menos, de pôr o país de novo às eleições. Ou, nem por isso, Donald Trump simplesmente acha que é uma guerra perdida e não quer continuar. Quero dizer aquilo no outro programa que falamos de Donald Trump. Donald Trump é um mau perdedor. É um líder que está numa democracia que se auto-intitula como uma das melhores, maiores democracias do mundo, mas que é um mau perdedor. Um mau perdedor, como em qualquer parte do mundo, que tenha havido este tipo de conflitos. Porque isto é um conflito pós-eleitoral que estamos assistindo nos Estados Unidos. pode não chegar a níveis violentos, como tem acontecido noutras partes do mundo. Mas é um conflito pós-eleitoral no sentido de que as autoridades eleitorais anunciaram os resultados da votação e deram vitória a um determinado candidato. O outro candidato recusa aceitar o resultado dessa eleição. Promete levar o caso à justiça, aliás, já levou à justiça vários casos em vários Estados. Muitos deles foram recusados. Alguns deles foram dedos. O número de votos na situação está a se reclamar. Ainda que fossem recontados, não dariam nenhuma votação a Donald Trump. Sei que na Geórgia, por exemplo, em um estado em que Joe Biden venceu as eleições depois de muito tempo nas mãos dos republicanos e a margem foi mínima, houve recontagem dos votos. E esta recontagem não é necessariamente por causa das reclamações da campanha de Donald Trump, é mesmo pelas regras do Estado em que quando a margem de diferença entre os candidatos é demasiado próxima ali, então faz-se uma recontagem para se confirmar. E as últimas notícias que eu ouvia era que mesmo assim Joe Biden continua a liderar nessa recontagem. Bom, o processo de transição já foi dificultado. Já foi dificultado porque a tradição norte-americana é que, até na noite eleitoral muitas vezes, quando começam a se contar os votos, quando a tendência mostra, naquela noite ou um dia depois, quando começam a contar os votos e a tendência começa a mostrar um direcionamento de que há um determinado candidato que vai vencer e há uma tradição dos candidatos perdedores fazer uma chamada telefónica. que é uma espécie de reconhecimento. Exatamente. Em que reconhece que perdeu as eleições, parabeniza o candidato vencido e promete trabalhar em conjunto, ajudar, independente de gostar ou não, é só ver a transição de Obama para Trump. Trump era um candidato que Obama, eles não se... Ideologicamente, politicamente... Aliás, também os candidatos nunca são amigos de partidos diferentes, nunca vão ser, até podem ser, mais raramente. Mas há esta tradição da democracia americana, fazer-se esta chamada e começar-se a trabalhar para o bem do país. Mas Donald Trump, até hoje, não quer aceitar a derrota. Quer dizer, há uma interpretação de um discurso que ele fez, em que ele diz assim, Joe Biden venceu porque essas eleições foram viciadas. Assim que ele disse isso, toda a imprensa, quer dizer, toda não, mas grande parte da imprensa veio ao público dizer, pela primeira vez Donald Trump reconhece que perdeu as eleições. E ele rapidamente foi apagar aquilo e voltou a dizer que não, foram roubadas as eleições. Então, é um candidato que foi presidente nos últimos... E é presidente ainda, não é? Nos últimos quatro anos, que não gosta de perder. Ninguém gosta de perder. Nem você não gosta de perder, não sabe perder. Quer dizer, não consegue meter na cabeça dele que, num jogo eleitoral, há sempre, para a presidência da república. É um jogo de soma zero. Diferente, se for para o parlamento ou se for para outro tipo de jogos. Mas, para a presidência da república, é um jogo de soma zero. E há só dois resultados possíveis. Um perde, outro ganha. Não há como dizer, eu ganhei, você ganhou, ganhei pouco, tu ganhaste muito. Não. Um perde e um ganha. E quando você perde, deve conceder a vitória ao vencedor. E Donald Trump não consegue fazer isso. De tal modo que ele está a bloquear as instituições federais para os funcionários federais não trabalharem com a equipa de transição que está a ser criada, está a ser composta pelo presidente eleito Joe Biden. E talvez é isto que pode justificar estas viagens que vamos falar agora do secretário do Estado, nesta crença de que ainda vamos continuar na Casa Branca. mas duvido muito que possa haver uma alteração, porque em todos os Estados o que nós ouvimos dizer é que não houve irregularidades que possam pôr em causa o resultado da votação. Ainda que tenha havido irregularidades, mas não necessariamente fraude. Pode ter havido falhas, mas fraude até agora não houve. Aliás, está a haver problema dentro do próprio Partido Republicano, na Georgia, por exemplo. Há vários problemas do Partido Republicano, em que há um representante do Partido Republicano, que foi indicado até pelo presidente Donald Trump, que esteve lá ao ver os processos e que ele diz que as eleições foram limpas. As eleições foram limpas. Doutor Muirazek, a par deste parecer que Donald Trump já começa a reconhecer, embora com algumas reservas dos resultados eleitorais das últimas eleições, o secretário do Estado norte-americano tem estado num périplo pela Europa e também pelo Medio Oriente. Um dos périplos foi o que tem estado a causar alguma tensão diplomática entre a Turquia e os Estados Unidos, porque as autoridades norte-americanas que foram à Turquia não tiveram nenhum encontro oficial com as autoridades turcas. Entretanto, estiveram reunidos com alguns líderes religiosos e fizeram apelos para que a Turquia respeite a liberdade religiosa. Mais do que analisar estes apelos que são norte-americanos e que irritaram o governo da Ankar na Turquia, que análise é que nós podemos fazer destes movimentos e como é que podem ser entendidos ou analisados prováveis entendimentos que possam sair destes grandes encontros. Muito recentemente o Mike Pompeo também esteve na Grécia e na Grécia demonstrou apoio à Grécia relativamente ao conflito que ela tem com os seus países vizinhos por causa da questão humanitária e isto é algo que de certa forma compromete o estado norte-americano. Primeiro, como é que serão tratados os compromissos que Mike Pompeo eventualmente vai fazer, esteve também na França recentemente, relativamente ao novo governo que vai tomar posse em menos de 40, 45 dias. E segundo, que sinal ou que mensagem é que este governo de Donald Trump tem estado a passar, não só para o mundo, mas também para o seu corregionário demócrata e sobre como pensam ou como querem trabalhar com o novo presidente nesse processo de transição. É aceitável? Bom, é assim, isto está na linha daquilo que não estávamos a dizer, que esta Administração em uma partidura ainda não se deu conta de que já não é governo. Neste momento, espero que neste período que o Mike Pompeo esteja a fazer, não esteja a fazer compromissos estruturantes da política externa norte-americana, porque isso comprometeria o seu próprio país. este é um momento de transição. O que eu acredito é que, a partir do momento que há publicação de resultados de eleições de um determinado candidato vencedor, e se aqueles que candidatavam a sua própria associação são os perdedores, a partir daquele momento devem começar a pensar é, na transição, entregar o poder às novas autoridades e, eventualmente, as decisões que tiverem que tomar a partir daquele momento até o dia que vão abandonar a Casa Branca, são decisões que devem ser partilhadas com os novos eleitos que vão tomar o poder. Sou pena de ver imediatamente anuladas todas as decisões que tomaram. Mike Pompeo fez este período, chegou à Turquia, ou supostamente encontrou-se com os cristãos ortodoxos, mas não se encontrou com as autoridades turcas. Isto é muito estranho. A menos que me digam que esta visita era uma visita privada. Mas não é assim como foi anunciada esta visita. Era uma visita oficial do ministro do Negócio Estrangeiro dos Estados Unidos à Turquia. E, sendo uma visita oficial, eu penso que, no mínimo, o que devia acontecer é encontrar-se, pelo menos, com o seu homólogo da Turquia. Olhando para a Turquia e os problemas religiosos que a Turquia vive, é complicado quando um alto funcionário do governo dos Estados Unidos viaja para a Turquia, vai se encontrar com um grupo religioso que é um grupo minoritário. que, como nós sabemos, a Turquia é maioritariamente muçulmana. E, ultimamente, tem havido problemas entre os muçulmanos, sempre houve, mas com este presidente atual, Erdogan, estes problemas exacerbaram-se quando ele começou a transformar algumas igrejas em mesquitas. Penso que transformam uma ou duas igrejas em mesquitas. Este é um problema religioso, mas é um problema interno. Mas é um problema interno. Exatamente. É um problema que justificaria a intervenção ou, pelo menos, declarações... É isto que, muitas vezes, é considerado que os Estados Unidos têm sido acusados de querer interferir nos assuntos internos dos outros Estados. E, neste caso, bom, a partir do seu escritório em Washington, Penso que é o Washington Ministério da Defesa, mas foi para os Estados Unidos. Uma coisa é fazer essas críticas, como têm feito sempre, a partir dos Estados Unidos. Outra coisa muito diferente, que considero uma ofensa... Pode ser considerada uma ofensa aos seus homólogos da Turquia, e acho que é assim que eles consideraram, é fazer uma viagem, ainda nesta altura, em que já não são os próximos que vão ficar na Casa Branca, não vão continuar como ministro dos Estados Unidos, e decidem, no momento em que deviam se preocupar em fazer a transição do poder para os novos, no momento, talvez, em que as suas viagens deviam ser de despedir os seus homólogos, assegurar-lhes alguma coisa que é para a nova administração, por exemplo, vai continuar a trabalhar convosco nos projetos XYZ, que os nossos países tinham conjunto, porque penso que é isto que o ministro Pompeu devia estar a fazer. Fazer uma viagem desta é uma ofensa muito grande, porque está a mostrar posição. Aliás, este Estado tem defendido separar a política da religião, mas se você quer separar a política da religião, por que é que viaja para se encontrar com um grupo religioso que reivindica que está a ser marginalizado na Turquia, e ainda por cima não faz um contágio direto com as autoridades do país? Exatamente, porque uma das críticas é que Mike Pompeu não se encontrou com nenhuma autoridade. É muito estranho. Eu penso que é uma batata quente que quer deixar para os próximos que vêm aí, que vão ter que tentar limpar esta má imagem, eu penso que é uma má imagem que está a ser criada, aliás, isso até para mim é mau para os próprios cristãos ortodoxos, porque, de facto, se estão a ser... Se pode criar um espaço para maior repressão. Exatamente, pode criar um espaço para maior repressão, por que é que vocês aceitaram encontrar-se com o Ministro dos Estados Unidos, aquele país que está com problemas com a Turquia, porque a Turquia está a viver grandes problemas econômicos, um pouco por causa do seu desentendimento com os Estados Unidos. Então, pode ser mau até para este grupo com que Pompeu, enquanto pensa que está a proteger o grupo, está a defender mais a imagem do grupo, pode ser que esteja a perigar a segurança e a integridade física deste grupo na Turquia. Muito obrigado, doutor Murasek. Termina assim o nosso Política Internacional num dia em que a análise da iminência de um conflito na Etiópia dominou a nossa atualidade e também falamos da atualidade norte-americana, mais concretamente a viagem ou o périplo do secretário de Estado norte-americano pela Europa e também pelo Medio Oriente, com especial ênfase para a Turquia. Voltamos na próxima semana com mais atualidade internacional. Até lá.